De manhã Oferta tudo o que sua alma pode dar E a diferença em sua vida buscar Ao viver, a fé precisa ter O importante se faz entender Com suave toque ela faz tudo mudar E é assim o coração de uma mulher Ela tem visão tão firme Um farol na escuridão Que ensina e defende a verdade E tudo que ela toca Tem os traços de sua luz Ela é fiel ao seu papel Leva amor aos que sofrem solidão A cada dia um novo desafio Suas mãos tão ternas sabem como alguém curar E é assim o coração de uma mulher Ela tem visão tão firme Um farol na escuridão Que ensina e defende a verdade E tudo que ela toca Tem os traços de sua luz Ela é fiel ao seu papel Ao pôr do sol Sentir paz E é assim o coração De uma mulher De uma mulher E é assim o coração de uma mulher E é assim o coração de uma mulher